Atenção Pura do Brasileiro Que sabe de todos os segredos do céu e da terra Ouve minha oração e atende a prece que vos dirige Realiza meu grande sonho de poder me casar Na noite da queima do mar Com meu verdadeiro amor E agora, não sei o que fazer O grande amor da minha vida espera se casar na noite da queima do mar E quando eu posso realizar essa festa? Se encontro sem condição de poder realizar esse sonho Meu São Pedro, olhai por mim nessa fase importante da minha existência Que eu possa ter o discernimento e a desesperamento tão especial Junto a essa mulher que Deus colocou a glória Senhor festeiro, senhor festeiro Eis aqui a minha disposição para se arranhar desse ano Pretendo me casar na vida da queima do nosso E se o senhor permitir, irei de casa em casa pegar todas as bebidas para a festa E assim como também, esse foi para a festa do meu casamento Onde me conto sem condição de poder realizar esse sonho Combinado, vá se arrumar e assim que acontecia essa realidade Saíremos com uma era para o queimar cada um dos presentes A sábado de novembro iniciou um fecha simples Na rua da Paulilha, a capela de Sergipe E realizado por João Léo Sobemelo Juntamento com seus irmãos e amigos No dia 29 de julho Está a início dos talvez os mais importantes do estado de Sergipe A festa do rastro de São Pedro Os anos se passaram e a festa de Espírito E na noite de 31 de maio As pessoas saem às ruas de capela para acordar São João E pedem prêmios para serem figurados no rastro Que será arrancado no dia da festa de São Pedro E como o santo é de fé E a festa é do povo Que lhe sire a sarabalha Abriu as portas Meu povo me vem Da rua E com a festa de São Pedro Que é o santo é de fé E a festa é de fé E a festa é de fé É começar Abram as portas Deu novo E dentro da lua Traiam seus brindes No alto do mar Que vamos melhorar O cortejo Só que a comissão É hora de comemorar Pra ser um perigo Nas ruas tão tarde Vamos ver Vamos 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 A dança que se voa, ao seu tanto tempo tá O convite, o santo quoso, na hora de glória A dança do pernil, a dança da xabuzera Chega a dança do fim, a dança do câncer Vem e a dança do fim, a dança do câncer O câncer, a dança do câncer, o câncer Se torna o câncer, se torna o câncer A dança do câncer, o câncer A dança do câncer, o câncer, o câncer E para abrigantar ainda mais a nossa festa E continuar a cantar todos os prêmios Que entra tradicional Vai, anda! Arapatia, quero beber 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 Você começa a Все de semana Vai, anda! Yamaore O que é isso? 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 O que é isso está assim, vestido desse jeito? Essas trajes, essas robas... Esses...? Meu grande amor! Eu fiz sua oração a seu filho e quis de alguma forma organizar esses sonhos no casal Precishei ser a banha da festa Para assim reacadar as bebidas e alimentos Para poder figurar no máximo Meu amor! Você fez isso por nós? O que é isso? Sim... Eu fiz isso pelo nosso amor Você aceita se casar comigo? Claro que sim! Hoje vem o sonho, a luz da queima do Máscoa, e para a gente trabalhar na nossa festa, para vocês, junto a Chávez e São Pedro, a mais velha reta, a rainha da festa, a rainha de São Pedro, a nossa rainha, a empresa! Trazendo as chaves de São Pedro, ela chegou, com o seu jeito tão diferente de lançar, o sorriso estampado no rosto, quem é que te sou, é uma louça de um curacão que este mundo girar. Essa é a nossa rainha! Cada paz e cada guerra na cruzão, Vem bater em uma sorte, o meu coração, a majestade, o meu ordoado, Brilhadeiro da nossa rainha, a favor de chegar! Cê gosta de São Pedro, ela chegou, com o seu jeito tão diferente de lançar, o sorriso estampado no rosto, quem é que sou, é uma louça de um curacão que este mundo girar. Cê gosta de São Pedro, a rainha da festa, o sorriso estampado no rosto, a mãe que este mundo girar, com o seu jeito tão diferente de lançar, a rainha da festa, a CIA quer queja! Cê gosta de São Pedro, o sorriso, Amém. 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 Música 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 Música